Música Eu posso fazer mais de uma TAD por dia? Ótimo dia para todos e todas. Eu gostaria de saber se posso fazer TAD mais de um horário. Eu tenho um horário fixo, que é às 22 horas, mas muitas vezes sinto vontade inesperadamente de fazer a TAD, a tarefa assistencial diária, no decorrer do dia. Eu poderia fazer a TAD com horário fixo, juntamente com horários variados? É o que eu falei na resposta anterior, é você ficar à vontade. É uma boa ideia ter um horário fixo. Então isso é importante, senão a gente não tem um padrão de trabalho. E esse padrão é importante. Eu penso que um dia TAD nós vamos estar às 24 horas. Às 24 horas é uma bobagem, eu estou falando. Vamos estar sempre trabalhando, fazendo TAD em todos os horários. E isso vai ser bom para o mundo inteiro. É a grande ideia a gente conseguir, de um jeito, fazer um caminho que nós possamos ajudar as pessoas de uma forma que é muito boa, que é aquela em que você faz uma doação de energia, a pessoa, mesmo sem perceber, ela vai se organizando. Essa energia não só vai afetar a pessoa, mas acaba afetando o ambiente, afetando outras pessoas. Então fica à vontade, tá bom? Todos os dias, mais de um horário, você pode fazer também. Acho que eu respondi duas perguntas mais ou menos iguais na sequência aqui. O nosso site é o www.centrodestudos.org O nosso blog é o Fora do Corpo.com E o Amigos do Cé que aguarda você para que a gente faça essa corrente que a gente está fazendo aqui de tarefa assistencial diária, tá? Nos encontramos na próxima pergunta. Tchau, tchau. Tchau.